As notas de Alagoas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, estão entre as piores do país. Com o objetivo de melhorar e ampliar a qualidade do ensino no estado, o governo de Alagoas está iniciando as discussões para o desenvolvimento de um programa que irá envolver todos os 102 municípios alagoanos. O lançamento do programa será agora no começo do mês de março, já com as ações definidas, qual será o papel de cada ente, de municípios, estados, rede municipal, rede estadual, para que a gente tire de Alagoas esse indicador que tanto nos incomoda, que é de um estado com a qualidade da educação entre as mais baixas do país. As ações do programa têm como foco o ensino fundamental 1 e 2, e estão voltadas para a melhoria de indicadores como taxa de aprovação, distorção entre idade e série e condição de trabalho dos servidores. Então a gente quer criar um grande movimento de mobilização no estado inteiro e a integração das ações do estado com as ações dos municípios em função da qualidade da educação. Neste primeiro momento, o governo de Alagoas está apresentando as ações e ouvindo as propostas de prefeitos e secretários dos 102 municípios do estado. É um evento importantíssimo, essa união de esforço do governo do estado, prefeituras, secretários de educação, para que a gente possa fortalecer a educação de base. Legenda Adriana Zanotto